Pensa comigo, se uma pessoa que tem Alzheimer esquece de beber o remédio para Alzheimer, no lugar do remédio para Alzheimer ela cheira um pó, o que ela vira? Quatro braços do Ben 10 ou então a versão de 2001 do Globo Rural? Vamos lá, Tempo, Tempo, contando. Se não souber a resposta, a resposta é, eu te amo.